Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, obrigado para todos que nos acompanham diretamente aí do Brasil, Moçambique Deixa aí teu like se você não se inscreveu no meu canal para mais vídeos, que você nunca perca nada, nadinha que eu trago para vocês pessoal Muito obrigado, obrigado pelo inscrito que nós temos agora pessoal, há mais para comentar se precisar de algo e vocês querem conhecer lugares turísticos Muito obrigado para todos que nos acompanham de lá no Brasil, muito obrigado que nos acompanham Sempre, sempre, nunca percam os vídeos que eu trago para vocês, nunca, porque há muitos para mostrar pessoal, muito, muito pessoal Muito obrigado para todos vocês, há muitos para vocês verem, muito, muito, muito Agora vamos mostrar o M-Pesa, o que é M-Pesa aqui em Moçambique, lugar, 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 onde há muitos para mostrar pessoal Vamos lá, o Banco Móvel pessoal aqui em Moçambique, o que é Banco Móvel para nós aqui em Moçambique O que é para nós Banco Móvel, é uma forma fácil de levantar dinheiro pelo celular, talvez para mais coisas, é muito fácil Muito obrigado para todos que nos acompanham aí, eu agora estou chegando, aqui perto, perto, aqui é o lugar Straight inside pessoal, diretamente aí, nos isola, aqui é o lugar onde eles falam inglês pessoal O lugar em Moçambique, eles, há uma lanchonete pequena Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal, obrigado por este vídeo que nós temos agora, obrigado, muito obrigado Mas hoje vamos mostrar o Banco Móvel pessoal, Banco Móvel aqui em Moçambique Muito obrigado por quem nos acompanha aí, deixa teu like, deixa teu comentário, se você quer saber mais aqui em Moçambique Muitas coisas que nós trazemos para vocês, há lugares turísticos, quando vocês gostarão de ver o que turistas fazem muito aqui na cidade da Beira Comenta aí se quer ver, obrigado para pessoas do Brasil, Brasil, Moçambique, as pessoas que me acompanham muito, que me acompanham muito Obrigado por apoio, hoje vou mostrar a empresa, o que é fácil aqui em Moçambique, deixa teu like aí, ok? Vamos chegar, só explicar pouco, pouco Bom dia, obrigado Bom dia, como você está? Estou bem, obrigado com você Estou bem Bom dia, você vem com a empresa? Sim, estamos Ok, eu gostaria de um cento e um cento Sim Cento com Paulo Por favor, com Paulo Esse é o aloja pessoal, quando eles falam inglês Aloja é pequena Aloja é muito pequena Vou te ajudar? Ah, eu preciso de R$100, R$100. Sim. Ou nem pesa? Sim, eu vou. Ok? Espera, pessoal, eu vou usar um celular que está comigo agora. Eu sou só para levantar o dinheiro. Muito obrigado a vocês que nos acompanham diretamente lá. Só vou usar o celular para levantar. Primeiramente, vamos usar o código que dá a gente para nós conseguirmos levantar. E também, além de código, temos o nome para confirmar onde você está a levantar o dinheiro. Obrigado para todos aí, para o próximo vídeo. Ok? Agora, posso ter o R$100? Sim, sim. Ok. Vamos lá. Olá, já está esperando o dinheiro. Só à espera de dinheiro agora. Obrigado, obrigado para todos que nos acompanham diretamente de lá fora. Ok? Deixa seu comentário aí para você que nos inscreveu. Deixa o seu like para quem nos conhece. Não é isso, pessoal? Não esqueçam de nos acompanhar sempre. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Essa é a loja. Chamamos de cantina. Vocês podem ver o que nós temos. O hambúrguer muito feito, pessoal. Este é o valor. Este é o valor, pessoal. Muito obrigado para quem nos acompanha. Esse é equivalente a 100 metros aqui em Moçambique. Vamos lá andar pouco a pouco. Vou mostrar mais o lugar. Ok? Ok? See you, my brother. Yes, yes. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Ok. Thank you. Thank you.